Hoje eu vou estar fazendo um vlog pra vocês, pessoal, pra estar mostrando um pouco da rotina aqui em casa com o Tyler. E agora já tá entre 4 e 5 horas da tarde e a gente vai dar o primeiro banho nele. Vou entrar aqui no quarto, pessoal, porque o Heitor, ele tá tirando a sonequinha da tarde dele. Então eu vou ter que falar um pouquinho baixinho. Olha que coisa mais gostosa. Vamos aqui. Vamos escolher o macacão. Esse aqui. Porque ele tá se arranhando bastante, mesmo que eu tenha cortado a unha dele, e aqui esse macacão já tenha viradinha. Era pra mim estar dando banho aqui em cima, pessoal, porque daí aqui eu já tenho todas as coisinhas, né, preparada. Só que como eu resolvi dar banho nele agora e o Heitor ainda tá tirando o cochilinho, então eu vou dar banho nele lá no meu quarto mesmo. Por isso que eu tô vindo aqui pegar as coisas. Pegar uma fraldinha, um shampoozinho. Vou passar a primeira vez um perfuminho nele. E aí aqui eu vou pegar um body pra ele. Vou pegar o branquinho mesmo. Vou pegar a toalha, pegar uma fraldinha de boca, vou pegar uma meinha, pode ser essa branquinha, e pronto. Pessoal, eu já tirei a roupinha dele, e ele tá aqui, ó, querendo mamar já. E o papai tá lá enchendo a banheira. Aproveitar e mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda que o papai levou. Pra mim, o papai era na maternidade. Ficou linda. Ficou linda. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou pentear esse cabelo Ai meu Deus, agora dá pra pentear o cabelo Não tá mais grudado Ai, agora vai ficar um mocinho Pronto, já temos um bebê pronto aqui Agora acho que quer mamar Quer um titi? Olha só que tem um nenê querendo abrir o olho Abre o olho, amor Ai meu Deus do céu Ai mamãe, para de me enrolar e vem me dar um titi Prontinho pessoal, já temos um nenê tomado banho, cheirosinho E agora tá vomando Hoje a Midwife veio em casa Ver como que eu e o Tyler estamos E graças a Deus nós dois estamos bem Ela veio saber se ele tava amarelinho Sobre as trocas de fraldas Sobre o mamar E tá tudo bem, graças a Deus Ele não ficou amarelinho Eu consegui dar banho de sol nele hoje pela manhã As fraldas eu tenho trocado Ele tem feito xixi, tem feito cocô Tem mamado bastante também Ele tá com algumas bolinhas vermelhas pelo corpo É manchinhas assim, vermelha E algumas tem uns pontinhos amarelos Perguntei pra Midwife E ela disse que é normal Alguns recém-nascidos tem Mas que daqui a pouco já passa sozinho Pra mim ela veio mais tirar o curativo da cesárea Ver como que tava Se eu tenho febre, se eu tenho sentido dor E assim, eu tenho sentido dor Na região dos pontos E o incômodo na hora de sentar e levantar Mas não tá nada muito dolorido assim Que eu não possa tá cuidando do Tyler Sabe, tá fazendo as coisas E ela me falou dos medicamentos também Que se caso eu tiver tendo muita dor Eu posso intercalar o ibuprofeno com o paracetamol E tem um outro remédio de dor também Que o hospital me deu Todos esses medicamentos O hospital me deu quando eu fui na minha consulta de pré-operatório Eles deram também 10 injeções Pro sangue, né, por causa da anestesia E ela me disse que ela volta em 2 dias Pra fazer o teste do pezinho no Tyler Pra pesar ele Pra ver se tá tudo bem comigo novamente Sobre a amamentação, pessoal O meu leite não desceu ainda Tá no colostro Eu sei que é normal Tanto da Manuela quanto do Heitor Demorou 3 dias pra descer o leite E provavelmente do Tyler também Então acho que amanhã já é pra tá descendo Eu sei que é normal Mas eu confirmei com a Midwife Ela falou que sim, que é normal Pode demorar de 3 a 5 dias Pra descer o leite, né, após a cesárea Se Deus quiser, amanhã já vai descer o leite pro neném Porque a gente fica mais tranquila, né Eu sei que ele tem mamado bem Tem se alimentado bem Porque ele tem dormido bem Eu tenho trocado as fraldinhas de cocô e de xixi dele Então, durante a noite Ele mamou de 3 em 3 horas Então ele acordou, mamou Dormiu 3 horas Parecia um reloginho Dava 3 horas que ele tinha mamado Ele acordava de novo Mamava, voltava a dormir Só agora pela manhã Que ele tem mamado bastante Eu confesso pra vocês Que eu não tenho contado, sabe De quanto e quantas horas ele está mamando Mas acredito que seja Num intervalo aí de 1 hora e meia 2 horas Eu dou em livre demanda Porque eu sei que também Isso é bom pro bebê E isso é bom pra estimular Pra descer o leite mais rápido, né Então eu não tenho conometrado muito isso Eu tenho sentido um pouquinho de dor no peito Mas eu sei que isso é normal, né Não tá uma dor insuportável Tá uma dor suportável Mas é mais a hora que o bebê pega, né Só que graças a Deus A pega do Tyler foi bem perfeitinha Desde quando ele saiu da barriga Praticamente ele já queria mamar Ele ficava chupando as mãozinhas E quando ele veio pro meu peito Ele já pegou setinho Fez aquela boquinha de peixe Então acredito que eu não vá sofrer muito Pra amamentar E agora eu vou terminar de dar mamar pra ele E depois eu vou descer lá Ficar um pouquinho com as crianças Um pouquinho com o papai Eu tô com vontade de comer arroz doce Eu sei que a canjica que é boa, né Pra descer o leite Só que eu não sou tão fã da canjica Então eu vou fazer um arroz doce Pra mim comer E eu tenho me alimentado bem também, né Pra ajudar nessa descida do leite E se Deus quiser amanhã Já vai ter leite pra esse neném Pronto, já acabou de mamar Vamos esperar um pouquinho Pra ver se ele arrota Né Eu vou colocar ele no berço Pra mim conseguir descer um pouquinho Lá embaixo Pra ficar com a Manu O Heitor tá na sonequinha ainda Já tá quase na hora dele acordar Aqui em casa, pessoal É escada Eu ainda não desci Desde que eu cheguei do hospital Só que eu vou descer lá Ficar um pouquinho com a Manu e com o Heitor E daí eu desço só uma vez E depois eu já subo E fico direto aqui em cima Pra mim não forçar muito os pontos Aproveitar, pessoal E mostrar pra vocês Como que tá a minha barriga Depois do parto Ó Ainda tá bem grandinha Fez dois dias Que o Tyler nasceu E eu só emagreci Cinco quilos e meio Tá vendo? A barriga tá bem grandinha ainda Com vocês A minha senhorinha Devagarzinho Devagarzinho a gente chega lá Bem devagarzinho Está rápido até, viu? Eu acho que descer Todo santo ajuda Na hora de subir Aí o papai que vai ter que ajudar Vou levar no colo De cavalinho Manu, o que você tá fazendo? Eu tô brincando de mastigão Foi eu e o meu pai que fez Que legal, meu amor E o que que é isso aqui? Mostra pra mamãe Esse é o bebezinho Esse é o papai E agora eu só fazia na menina O papai não fez ainda Porque Você não quer prender esse cabelo? Quer que a mamãe faça um rabo de cavalo? Obrigada É um olhinho isso aí? Que você fez agora? Manu, como que fez essa massinha? A dente Põe a farinha Põe o outro água Põe mais farinha Daí põe o colante azul Daí o meu pai mexeu muito Agora tá pronto Uau! Meu Deus Que legal Mãe, vou fazer uma Maria Chiquinha Ah, tá bom E você não quer fazer uma Maria Chiquinha nesse cabelo? Obrigada Olha quem tá aqui, pessoal Que o papai já desceu Tá aqui no ninho Porque o bebezinho tá lá no quarto do Heitor E ele ainda tá dormindo Nu, quem que você fez? O filho e a mamãe O filho e o... O que eu disse? Eu vi O filho e o filho e o Heitor O papai fez ele Agora ele vai ser você E eu vou fazer um trailer Uau! O filho e o Heitor tá lá em cima E o trailer tá aqui dormindo No sofá Pobinho Você vai fazer nessa família então? Você e o papai? Sim Sim, mas eu dou a minha cabeça do Tyler aqui Bem pequenininho É porque ele é pequeno, ó Ai, é mesmo, né? Prontinho Tá acabando o Tyler aí, Nu? Sim Só um minutinho aí A Manu tá fazendo você Tá vendo, Tyler? A Manu tá fazendo você Olha a família Como ficou linda Esse é o Tyler Que não te ama E passa pra amar Esse sou eu Do calça de trás E o Heitor também Esse é É a mamãe Que ficou um pouquinho Gordada E esse é o papai Uau! Olha quem acordou Já tá pedindo uma filha Deixa eu ver Meu Deus Que cara de sono Mamãe Que cara de sono Que é isso na sua mão? É uma massinha? Tá, Nenê Olha, Nenê Tá, Nenê Olha, você Tá, Nenê Tá, Nenê Olha, você Você Amor É um litro de leite Pega o leite lá É o que vou fazer É o que vou fazer Sua eu Aí tem que pegar Uma lata de leite Combinçado Com arroz Arroz normal, né? Amor, tem que pesar 200 gramas De arroz Aí Um litro De leite Agora é o arroz Pronto Aí você coloca Tinha que ser canela em pau Pode colocar tudo o leite Tinha que ser canela em pau, né? Mas não tem Pode ligar o fogo, amor Amor, aí tá falando pra mexer De vez em quando Até o arroz Ficar cozido Aí depois que terminar A gente coloca o leite Condensado Espera mais 3 minutinhos E tá pronto Então agora eu vou colocar O leite condensado Que é o último Passo do processo E Cruzar os dedinhos O Matheus Trouxe o arroz doce Pra mim Gente do céu Não é porque Foi meu marido Que fez Mas tá Delicioso Amor Tá maravilhoso O seu arroz Ficou, né? Ficou, né? Oh, meu Deus do céu Que delícia As crianças já estão Comendo pipoca Que o papai fez O papai está comendo Arroz doce Eu mesmo fiz E a gente está Assistindo Era do gelo Antes do Tyler nascer A gente estava Maratonando os filmes Pessoal Agora já é 7 horas Da noite O papai subiu Com a Manu e com o Heitor Pra dar banho E a Manu Ela estava pedindo Bastante McDonald's E a gente acabou Se rendendo E o papai Pediu McDonald's Pra gente Então Eles subiram Pra tomar banho Enquanto isso A gente está esperando O McDonald's chegar E o bebê está aqui Vou mostrar pra vocês O bebê está aqui O papai colocou ele Do meu ladinho Estou mexendo No vídeo Aqui pra vocês E daí ele colocou O Tyler aqui Mas já tem Alguém encordando Querendo mamar Olha lá O que você quer amor E você quer um TT já É Uau Já tomou banho Sim Nossa Manu e o Heitor Deixa eu ver o Heitor Você já está Cheirosão E eu Também E o neném Quer mamar Mamãe vai dar mamar Para o neném Agora Tá bom Chegou O McDonald's Mãe 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 é melhor você abrir depois Tá bom Tá bom Meu ex Pai Como eu vou com a minha batata Aqui amor Ops Caiu a batata amor Eu sim Oi amor Ai você vai dar uma batata Para a mamãe Au Que gostoso Mamãe Obrigado Mamãe A Manu também vai dar Ai Ai Au Mamãe E aí Tá tossado Pronto A mamãe não quer mais Obrigada Senta lá do lado Do papai Para comer agora A Manu e o Heitor Estão comendo Happy Meal O papai O papai O papai está comendo O que que é papai? Mec Big Mac Pai O papai é Big Mac A mamãe não quis O Heitor está fazendo o cleaner Do sofá Do sofá Leva lá para o papai Nossa Vai limpar até o chão Agora a mamãe está assistindo O Heitor O papai e os dois meninos Estamos esperando a mamãezinha Porque a mamãe agora é lenta Devagar É né? É Pessoal Agora já é nove e dez da noite Eu estou terminando de dar mamar para o Tyler E vou colocar ele no bercinho para dormir O papai está lá embaixo Fazendo leite para as crianças E também já vai colocar a Manu e o Heitor para dormir Eu subi Que eu estou com um pouquinho de dor Eu estou com bastante dor também Com o dar mamãe e o Tyler Porque tem as contrações do útero Para ele voltar ao normal Mas já tomei os remédios De madrugada também Já tem remédio para tomar Já preparei aqui em cima E a próxima vez que o Tyler acordar Eu venho mostrar para vocês Prontinho Pessoal Nenê já mamou Agora vai nanar Agora são dez Tras dez Esse aqui já começou a pedir tetê Mamãe já subiu E a Manu também Então é hora de Naná Então eu deixo eles aqui rapidinho E vou lá fazer o tetê E a gente some Então vamos criança Subir Alexa Desligar a televisão Bora Uh que escuridão Dois leitãozinhos Esperando o tetê Isso Vou cantar um hino Para as crianças Naná E aí depois eu coloco o Tyler Ou o Heitor No quarto dele Eu já canto o hino Para os dois Para não ter que ficar Hino Pula de galho em galho A mamãe A mamãe O Nenê já está nanado Oi Vou cantar o hino Para as crianças Já Esse aqui Quer dar um beijinho Na mamãe Mãe Alguém está acordando Agora é onze e meia Eu estava comendo umas uvas Que o papai trouxe Eu estava com fome E o Nenê está ali Acordando Está bavo já Ver se a fralda dele está suja Depois eu vou dar mama para ele Pessoal Agora é meia noite e dez Eu terminei de amamentar o Tyler E agora ele está ali no beijinho Está ali Do lado do papai Agora é duas e meia da manhã Ele acordou Eu troquei Ele não tinha feito cocô Mas ele fez bastante xixi E agora ele está mamando E eu acho que meu leite já desceu Graças a Deus Já são três e dez da manhã O Nenê já terminou de mamar Coloquei ele para dormir E realmente já desceu Meu primeiro leite Sabe? Eu até coloquei um pouquinho Na bombinha Só para mim ver Se tinha saído mesmo E saiu Que é o primeiro leite Que ele vem bem amarelo E agora a próxima vez Que o Nenê ia acordar de novo Eu venho mostrar para vocês Agora é quatro e cinquenta da manhã O Nenê acordou soluçando bastante E daí eu estou dando peito Para ele de novo Pessoal, é tão gratificante Quanto desce o leite E a gente pode ver Que eles mamam com vontade Sabe? Enche a boquinha deles de leite É muito bom Papai vai colocar o Nenê para rotar Porque a barriguinha dele Está fazendo bastante barulho O Nenê O Nenê O Nenê recordou? O que você vai dar para a mamãe? Obrigado, amor Vem de estar aqui, filho? Não O Heitor me deu o remédio para a dor É só um, filho A mamãe não quer mais Obrigado Agora é oito e dez da manhã O Tyler acordou Acho que era cinco para as oito Para mamar O Heitor também acordou Aí o papai pegou ele E trouxe aqui no quarto O Tyler está mamando E eu vou ficar aqui por enquanto na cama Que eu ainda estou com bastante sono E a próxima vez que eu e ele acordar Eu venho mostrar para vocês Heitor, manda beijo Pessoal, eu vim aqui no banheiro E vou aproveitar e mostrar para vocês Olha, do primeiro leite O tanto que eu consegui tirar Foram quase 90 ml Que legal, né? É tão bom É tão gratificante isso E para falar para vocês também Que eu estou tendo tanta dor para amamentar Eu não sei se vocês sabem Mas quando a gente está amamentando O útero contrai Para ele voltar ao tamanho normal, né? Então tem as contrações E nessas contrações Meu Deus do céu Dói demais E daí eu vi uma dica no YouTube Falando que Se a gente fizer xixi antes De amamentar Essas dores diminuem E realmente eu testei hoje E elas diminuíram mesmo Então fica aí uma dica para as mães Quando for amamentar E tiver tendo muito Essas contrações doloridas Fazer xixi antes ajuda bastante Agora é 9 horas O nenê está ali E o papai trouxe meu café da manhã Que é o arroz doce que ele fez Que está uma delícia Gente, esse arroz está divino Meu marido arrasa na cozinha O que você vai fazer, Nonô? Estou pedindo A cabela do Tyler A cabela do Tyler? Fadezinho, tá, amor? Tá bom Pronto Já coloquei o nenê aqui para tomar sol Enquanto o papai foi no mercado Vou deixar ele uns 10 minutinhos desse lado Depois eu viro e deixo mais uns 10 minutinhos do outro lado Já separei a roupinha Eu vou passar uma água no Tyler Aproveitar que eu tirei a roupinha dele para ele tomar sol Ou quem está com o olho aberto Vocês lembram dessa cadeirinha? Eu vou tomar banho primeiro E vou colocar ele na frente do box Pronto, ó O nenê já está aqui De frente para o box E eu vou tomar banho Depois eu pego ele E passo bem fraquinho Uma duchinha nele só Pronto, pessoal O Tyler já tomou banho Não é, Nonô? Está enrolado na toalha Na cobertinha E agora vamos lá trocar Vamos pentear esse cabelo Prontinho Você tem o nenê ponto e celoso Pronto, agora vamos lá, Manu Aqui, filha Vem aqui pegar tua roupa Ó, a mamãe escolheu essa daqui para você Se você troca, a mamãe já vem arrumar teu cabelo, tá? A mamãe vai lá pentear o meu Pessoal, agora eu vou pentear meu cabelo Ai, eu não vi a hora de lavar Vou passar um Pro doutor térmico Que depois eu vou secar E esse daqui eu vou passar nas pontas Porque hoje Não passei máscara no cabelo Essa escova aqui Eu sou apaixonada Ela é mole Ela pente o cabelo Que ela não, não dói Não puxa o cabelo E não sai nada de cabelo Não é, Nonô? É Eu tenho outra escova também Que está famosa aqui Deixa eu mostrar Tem bastante gente usando dela, né? Dessa daqui Só que eu acho Ela é muito mais dura Muito mais dura E puxa bem mais do cabelo Eu prefiro essa Essa daqui é aquelas escovas especiais Para pentear cabelo molhado, sabe? Só que Desde quando eu comprei ela Eu aderi Eu pente o seco, molhado De tudo quanto é jeito, né? E o Tyler está aqui, ó Eu deixei ele No clarinho Não tem sol Mas pelo menos está claro Ó Ele está naquele Era uma almofadinha assim, sabe? Para ficar com as perninhas erguidas Para não dar cólica no bebê Aí você junta assim Fica com as perninhas erguidas E eu vou deixar ele um pouquinho aqui Enquanto eu seco o meu cabelo E arrumo o cabelo da Manu Você quer fazer o que, filha? Eu quero fazer malhar chiquinho Meu Deus Que princesa É um cachinho? Um cachinho, aham Tá linda, meu amor Olá, pessoal Tudo bem? Eu e o Heitor acabamos de sair de casa A gente vai no mercado Fazer umas comprinhas da semana Nas coisas que estão faltando E a gente deixou a mamãe, a Manu e o Tyler em casa Bem rapidinho É isso aí As compras já foram finalizadas E vamos lá Preparar um almocinho para a mamãe Que ela deve estar com fome A mamãe vai ficar brava com o papai Comendo doce antes do almoço Que bocão é esse? Quando a mamãe ver vai ser tarde, né filho? Já vai ter comido Faz bye bye Manda um beijo O Tyler está aqui mamando O papai está guardando as compras do mercado Pô, minha amor A hora que a mamãe terminar de dar a mamãe para ele A mamãe coloca, tá bom? Papai, o que nós vamos almoçar hoje? Hoje o papai comprou carinha Só uma carninha para ele Ai, que delícia Uma carninha de porco Uma carninha de Mamãe Vou mostrar para vocês Tá bom Então, aqui no mercado Não é igual no mercado no Brasil, né? Aqui a gente só acha a carne desse modelo assim, sabe? Já vem em pedaço E aí, esse aqui é Rebay, se eu não me engano Ah não, esse aqui é Cirlan O que é Cirlan, meu amor? É o contra filé, né? É o contra filé E esse aqui é o Rebay Que o Rebay tem no Brasil, né? Hã? Rebay tem no Brasil Só que não vem no mercado desse jeito assim, já, sabe? E esse aqui Eu vou fazer Uma Barrinha de cereal de mineiro Ah O papai está lá fora Ora, se eu não as carne E o dia está bem gostoso, né amor? É O Mano e o Heitor Estão ali brincando O Tyler está lá dentro ainda dormindo Pessoal, a gente vai ficando por aqui Agora a gente vai almoçar Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje E se ainda não são inscritos Se inscreva no canal Deixe seu like Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo